Vamos pra cima porco, hoje eu vim te apoiar, saí vencedor, lutei separar, vamos pra cima porco. Vamos pra cima porco, hoje eu vim te apoiar, saí vencedor, lutei separar, vamos pra cima porco, hoje eu vim te apoiar, saí vencedor, lutei separar, vamos pra cima porco, hoje eu vim te apoiar, saí vencedor, lutei separar, vamos pra cima porco, hoje eu vim te apoiar, saí vencedor, lutei separar, vamos pra cima porco, hoje eu vim te apoiar. Vamos pra cima porco, hoje eu vim te apoiar, saí vencedor, lutei separar, vamos pra cima porco, hoje eu vim te apoiar, Vim te apoiar, saí vencedor, lutei separar, vamos pra cima porco, hoje eu vim te apoiar, saí vencedor, lutei separar, vamos pra cima porco, hoje eu vim te apoiar, Boa noite, família MVVC, aqui é Juliana Pascoal, esse é o vlog da Ju. Hoje é um jogo importantíssimo, porque é o jogo de volta das quartas de final, onde o Palmeiras enfrenta o Galo, e a gente já tá aqui no Allianz pra mostrar tudinho pra vocês. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho e dê seu like. Beijos! E numa confusão generalizada aqui no Allianz Parque, o Danilo tomou o cartão vermelho, todos estamos com um jogador a menos, gente, mas eu não entendi muito bem o que aconteceu. Depois eu posso falar pra vocês. Fim do primeiro tempo aqui no Allianz Parque, foi um jogo bem equilibrado nesse primeiro tempo, mesmo com a saída do Danilo, o time conseguiu se manter. Acho que o time só ficou concentrado demais lá do direito, perdeu grandes oportunidades. E o juiz, a gente vê que só trouxe um cartão hoje, esse cartão foi vermelho, o amarelo ele esqueceu. Mas é isso, tem mais 45 minutos, eu espero que a decisão não vá pros pênaltis, que o Palmeiras consiga levar a gente pra SEMI agora, nesses próximos 45 minutos. Gente, o Scarpa foi expulso também, nós estamos com dois jogadores a menos, só por tempo, por esse time agora. O tornozelo do adversário na Canela, também jogo brusco grave, bem expulso o Scarpa na cara do árvore. As duas expulsões foram corretas. Eu não sabia uma decisão desse jeito, expulsou o Gil Martins também. Que juiz é esse, gente? Acabou o juiz no empate, estamos com dois jogadores a menos, juiz totalmente decisável. E agora bora pros pênaltis, né gente? Mas ó, eu vou dizer, vai entrar pra história, pelo pior juiz que eu já vi, arbitrando um jogo do Palmeiras, sabe? Nunca vi igual, sem palavras pra isso. Gol da vaga! Não há limites para a sociedade esportiva resiliência! Não há limites pra sociedade esportiva resistência! Não há limites pra sociedade esportiva Palmeiras! Palmeiras contra 11, com 10, com 9, contra todos os prognósticos, levantando placares! Sonho palmeirense, da família palmeirense, do torcedor palmeirense! Esse time indestrutível, inabalável, com 9 homens! O Palmeiras leva a disputa para os pênaltis e passa a semifinal da Copa Libertadores da América! Palmeirense, tatui no peito! 10 de agosto de 2022, o dia do milagre! O dia nacional da resiliência alviverde! Que vitória espetacular! Pra guardar, pra contar, para filhos, para netos, para pais, para vós, para a família, para os amigos, para o mundo! O orgulho que é ser palmeirense! Sociedade esportiva resiliência! Uma lição de esporte! Uma lição de vida! O Palmeiras está na semifinal, buscando a glória eterna! Mas a glória já é sua! Já é sua! Não importa o que aconteça daqui pra frente! Esse dia não será esquecido, Palmeiras! Não importa o que aconteça daqui pra frente! Nem... É palácio! Isso é Palmeiras! É isso! É Palmeiras! Gente! Obrigada! Eu espero vocês! Um abraço de jogo! Um beijo! E a gente vai participar do lado do arro! É isso aí! É isso!